O santo fica ciente que neste momento eu tô reunindo. O santo fica ciente que neste momento eu tô reunindo. Vai queiro, tu vai na igreja e manda tocar o sino. Vai queiro, tu vai na igreja e manda tocar o sino. O santo fica ciente que neste momento eu tô reunindo. O santo fica ciente que neste momento eu tô reunindo. Vai queiro, tu vai na igreja e manda tocar o sino. Vai queiro, tu vai na igreja e manda tocar o sino. O santo fica ciente que neste momento eu tô reunindo. O santo fica ciente que neste momento eu tô reunindo. Vai queiro, tu vai na igreja e manda tocar o sino. Vai queiro, tu vai na igreja e manda tocar o sino. O santo fica ciente que neste momento eu tô reunindo. O santo fica ciente que neste momento eu tô reunindo. Vai queiro, tu vai na igreja e manda tocar o sino. Vai queiro, tu vai na igreja e manda tocar o sino. Vai queiro, tu vai na igreja e manda tocar o sino. Vai queiro, tu vai na igreja e manda tocar o sino. Vai queiro, tu vai na igreja e manda tocar o sino. Vai queiro, tu vai na igreja e manda tocar o sino. Vai queiro, tu vai na igreja e manda tocar o sino. Vai queiro, tu vai na igreja e manda tocar o sino. Vai queiro, tu vai na igreja e manda tocar o sino. Vai queiro, tu vai na igreja e manda tocar o sino. Vai queiro, tu vai na igreja e manda tocar o sino. Vai na igreja, vai querer, vai dizer por santo que é onde eu vou reunir, que é preciso dele e venha, filho de mim. Vai dizer por santo que é onde eu vou reunir, que é preciso dele e venha, filho de mim. Vai na igreja, vai querer, vai dizer por santo que é onde eu vou reunir, que é preciso dele e venha, filho de mim. Vai dizer por santo que é onde eu vou reunir, que é preciso dele e venha, filho de mim. Vai na igreja, vai querer, vai dizer por santo que é onde eu vou reunir, que é preciso dele e venha, filho de mim. E que você possa de alguém Eu vou reunir Eu preciso dele E vem pertinho Vão na igreja, vai quer Na igreja, vai quer Ouge por santo lava Eu vou reunir Eu preciso dele E vem pertinho E que você possa Bio llegó Eu preciso dele E vem pertinho Se é pra fazer sucesso Deixa que a gente faz Com o poder de Jesus Cristo E eu sei que somos capaz Se é pra fazer sucesso Deixa que a gente faz Com o poder de Jesus Cristo E eu sei que somos capaz E lá vai, e lá vai Guimarães e uma multidão atrás E lá vai, e lá vai Guimarães e uma multidão atrás E é pra fazer sucesso Deixa que a gente faz Com o poder de Jesus Cristo E eu sei que somos capaz E é pra fazer sucesso Deixa que a gente faz Com o poder de Jesus Cristo E eu sei que somos capaz E lá vai, e lá vai Guimarães e uma multidão atrás E lá vai, e lá vai Guimarães e uma multidão atrás E é pra fazer sucesso Deixa que a gente faz Com o poder de Jesus Cristo Eu sei que somos capaz Eu sei que somos capaz E é pra fazer sucesso Deixa que a gente faz Com o poder de Jesus Cristo E eu sei que somos capaz E lá vai, e lá vai Guimarães e uma multidão atrás E lá vai, e lá vai Guimarães e uma multidão atrás Guimarães e uma multidão atrás E chegou, chegou Dois boi bonitos Que varistinha comprou Chegou, chegou Dois boi bonitos Que varistinha comprou Tá rolando no terreiro Amostrando seu valor O concurso de beleza Ele já fez e passou Tá rolando no terreiro Amostrando seu valor O concurso de beleza Ele já fez e passou E chegou, chegou Dois boi bonitos Que varistinha comprou Chegou, chegou Dois boi bonitos Que varistinha comprou Tá rolando no terreiro Amostrando seu valor O concurso de beleza Ele já fez e passou Tá rolando no terreiro Amostrando seu valor O concurso de beleza Ele já fez e passou E chegou, chegou Dois boi bonitos Que varistinha comprou Chegou, chegou Dois boi bonitos Que varistinha comprou Tá rolando no terreiro Amostrando seu valor O concurso de beleza Ele já fez e passou Tá rolando no terreiro Amostrando seu valor O concurso de beleza Ele já fez e passou E chegou, chegou Dois boi bonitos Que varistinha comprou 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 Tá rolando no terreiro Amostrando seu valor O concurso de beleza Ele já fez e passou Tá rolando no terreiro Amostrando seu valor O concurso de beleza Ele já fez e passou Dois boi bonitos Quando eu soprei o meu apito O tempo ficou bonito Até a lua brilhou E quando eu soprei o meu apito O tempo ficou bonito Até a lua brilhou Os passarinhos cantaram lá na floresta Pra avisar que a festa de São João começou Pra avisar que a festa de São João começou Os passarinhos cantaram lá na floresta A avisar que a festa de São João começou O amor Onde eu soprei o meu apito O tempo ficou bonito Até a lua brilhou Onde eu soprei o meu apito O tempo ficou bonito Até a lua brilhou Os passarinhos cantaram lá na floresta Pra avisar que a festa de São João começou Os passarinhos cantaram lá na floresta Pra avisar que a festa de São João começou O amor Onde eu soprei o meu apito O tempo ficou bonito Até a lua brilhou Onde eu sofreio meu aflito O tempo ficou bonito Até a lua brilhou Os passarinhos cantam lá na floresta Sabe da que a festa de sanguão começou Os passarinhos cantam lá na floresta Sabe da que a festa de sanguão começou Onde eu sofreio meu aflito O tempo ficou bonito Até a lua brilhou Os passarinhos cantam lá na floresta Sabe da que a festa de sanguão começou Os passarinhos cantam lá na floresta Sabe da que a festa de sanguão começou O ano de 2023 Entrou muncado valente O ano de 2023 Entrou muncado valente Numas partes foi com seca Em outras foi com enchente Muitas coisas já aconteceu E eu sei que já morreu muita gente Vamos dar graças a Deus Que a doença até aliviou Graças também ao governo Pela vacina que comprou Mas ainda tem gente queimou Que ainda não se vacinou Eu até peço desculpa por eu me manifestar Mas como eu sou um artista Meu dever é avisar Que ainda não se vacinou eu peço pra se vacinar Que ainda não se vacinou eu peço pra se vacinar Mas a profecia tá se cumprindo Eu vejo é muita gente dizer Mas a profecia tá se cumprindo Eu vejo é muita gente dizer Eu também já tô desconfiado Pelo que eu vejo acontecer Mas quanto mais gente se cuida Mais chance a gente tem pra viver Mas quanto mais gente se cuida Mais chance a gente tem pra viver Mas a profecia tá se cumprindo Eu vejo é muita gente dizer Mas a profecia tá se cumprindo Eu vejo é muita gente dizer Eu também já tô desconfiado Pelo que eu vejo acontecer Mas quanto mais gente se cuida Mais chance a gente tem pra viver Mas a profecia tá se cumprindo Eu vejo é muita gente dizer Mas a profecia tá se cumprindo Mas a profecia tá se cumprindo Eu vejo é muita gente dizer Eu também já tô desconfiado Pelo que eu vejo acontecer Mas quanto mais gente se cuida Mais chance a gente tem pra viver Eu também já tô desconfiado Pelo que eu vejo acontecer Pelo que eu vejo acontecer Mas quanto mais gente se cuida Mais chance a gente tem pra viver Mas a profecia tá se cumprindo Eu vejo é muita gente dizer Mas a profecia tá se cumprindo Eu vejo é muita gente dizer Eu também já tô desconfiado Pelo que eu vejo acontecer Mas quanto mais gente se cuida Mais chance a gente tem pra viver Eu também já tô desconfiado Pelo que eu vejo acontecer Pelo que eu vejo acontecer Mas quanto mais gente se cuida Mais chance a gente tem pra viver Mas quanto mais gente se cuida Mais chance a gente tem pra viver Mas quanto mais gente se cuida Mais chance a gente tem pra viver Guimarães chegou e já vai se apresentar Guimarães chegou e já vai se apresentar Se tu não sabe quem eu sou Sou o sabia O grazinador Aquele que tu viu cantar Na noite de lua E te apaixonou E tu não sabe quem eu sou O sabia O grazinador Aquele que tu viu cantar Na noite de lua E te apaixonou Vem amor Vem dançar Vem amor Vem dançar Guimarães chegou Já vai se apresentar Guimarães chegou Já vai se apresentar Se tu não sabe quem eu sou Tu sabia O grazinador Aquele que tu viu cantar Na noite de lua E te apaixonou Se tu não sabe quem eu sou O sabia O grazinador Aquele que tu viu cantar Aquele que tu viu cantar Na noite de lua E te apaixonou Vem amor Vem dançar Vem amor Vem dançar Guimarães chegou Já vai se apresentar Guimarães chegou Já vai se apresentar Tu não sabe quem eu sou Tu não sabe quem eu sou O grazinador Aquele que tu viu cantar Na noite de lua E te apaixonou Vem amor Vem amor Vem dançar Vem amor Vem dançar Vem dançar Guimarães chegou Vem dançar Guimarães chegou Guimarães chegou Aquele que tu viu cantar Na noite de lua E te apaixonou Eu vou tocar em um assunto Porque eu sei o que é preciso Falo sobre o preconceito E também sobre o racismo Eu acho muito Ignorança Isso Jesus não deixou Pra nós ficar se humilhando Por diferença de cor Seja negro Seja branco Tem que ser Arrespeitados Todos nós temos Direito de viver Sem ser discriminado Só que é isso Não é de hoje Tá se tornando mundial Todo dia a gente vê Tá passando no jornal Olha quando eu vejo isso Eu juro que eu me sinto mal De ver o negro ser chamado de macaco Ou de qualquer outro animal O negro sofreu bastante Até mesmo pra estudar Era difícil uma faculdade Que o negro podia entrar Até pra arranjar emprego Cansou de se humilhar Mas o negro estudou Se formou Hoje é doutor E ninguém pode mudar Se tu é racista Tu não tá com nada Se tu tem preconceito Tu não vale nada Se tu é racista Tu não tá com nada Se tu tem preconceito Tu não vale nada E tem branca E o teu sangue E o teu sangue Porque tu ainda não mudou Porque tu ainda não mudou A cor Tá do jeito que Jesus Deixou E o teu sangue Porque tu ainda não mudou Porque tu ainda não mudou A cor da do jeito que Jesus deixou E tu é racista Tu não tá com nada E tu tem preconceito Tu não vale nada E tu é racista Tu não tá com nada E tu tem preconceito Tu não vale nada E o teu sangue Porque tu ainda não mudou Porque tu ainda não mudou A cor da do jeito que Jesus deixou E o teu sangue Porque tu ainda não mudou Porque tu ainda não mudou A cor da do jeito que Jesus deixou E tu é racista Tu não tá com nada E tu tem preconceito Tu não vale nada E tu é racista Tu não tá com nada E tu tem preconceito Tu não vale nada E o teu sangue Porque tu ainda não mudou Porque tu ainda não mudou A cor da do jeito que Jesus deixou E o teu sangue E o teu sangue Porque tu ainda não mudou Porque tu ainda não mudou A cor da do jeito que Jesus deixou E o teu sangue E o teu sangue E o teu sangue Porque tu ainda não mudou 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 A cor da do jeito que Jesus deixou Hoje é coração Hoje é coração É tanta emoção Hoje é coração É tanta emoção Quando chega mês de junho No estado do Maranhão Tem gente que toca foguete Outros que saltam balão Tudo pra homenagear O glorioso São João Tudo pra homenagear O glorioso São João Hoje é coração É tanta emoção Hoje é coração É tanta emoção Quando chega mês de junho No estado do Maranhão Tem gente que toca foguete Tudo que saltam balão Tudo pra homenagear O glorioso São João Tudo pra homenagear O glorioso São João É muita coração É tanta emoção É muita coração É tanta emoção É muita emoção Quando chega mês de junho Quando chega mês de junho No estado do Maranhão Tem gente que toca foguete Tudo que saltam balão Tudo pra homenagear O glorioso São João Tudo pra homenagear Tudo pra homenagear O glorioso São João Tudo pra homenagear Tudo pra homenagear O glorioso São João 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 O glorioso São João